Vamos falar de Mariah Carey. Gente, eu tô chocado com essa notícia, viu? Porque Mariah Carey teria recusado atender o pedido da irmã no leito de morte. Você acredita? Segundo um amigo próximo, ela desejava voltar a falar com Mariah, a irmã da Mariah. Pois bem, e ela nunca recebeu essa ligação da irmã. Tu acredita? A Mariah contou no seu livro... Olha aí a irmã dela, que morreu. Tu acredita? Ela contou em seu livro de memórias que não tinham uma boa relação com os familiares. E contou também um episódio que Alison, que era o nome da irmã da Mariah, a drogou e tentou vendê-la pra um cafetão. Menina! Uma tragédia abalou aí a família da cantora internacional no mês passado. A mãe dela e a irmã Alison, que você viu agora há pouco, morreram no mesmo dia. Não se tem detalhes do que foi, qual foi a causa da morte, como foi, né? Dizem que no caso da mãe foi um possível câncer, mas isso não tá ali, né? E a da irmã, o que será que aconteceu? Que coisa, né? Eu acho que mais cedo ou mais tarde, essa notícia vem à tona e a gente conta pra você, né? Que coisa, né?